Música Olha lá, aqueles clientes Agora vêm aqui toda noite Pra querer comer Música 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 É aniversário da Gi? Não, não é aniversário da Gi Mas é o último dela Último dia dela aqui com a gente Porque ela vai trabalhar No tratoria e vai Estrela Michelin Música É isso aí É isso aí Olha o primeiro pedaço A cara dele Não chora Não chora Ai gente Que orgulho dessa menina Orgulho, orgulho, orgulho Viu? Que o meu Amor doce Não chora O segundo pedaço Música Obrigado.